E mesmo assim, não tive oportunidade, porque era o mesmo treinador, que ainda assim não me dava chance. Então, eu esperei meu contrato terminar, continuei trabalhando para mim mesmo. E é que muitas vezes a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar para nós, independente de treinador, independente do que você acha, se você merece jogar ou não. A decisão não está nas nossas mãos, então a gente não pode deixar de trabalhar por isso. E aí eu continuei trabalhando até que meu contrato se encerrasse. E para mim foi uma batalha muito grande, psicológica, para você conseguir se manter focado e não abrir mão de tudo. E logo depois eu fui emprestado mais uma vez para o Vlachim. E depois de ser emprestado para o Vlachim, meu contrato se encerrou com o Bohemers e eu logo assinei com o Vlachim, porque no Vlachim fui muito bem. Foi uma das temporadas onde eu me valorizei mais, onde eu jogava praticamente todos os jogos, tive muito boa participação nas partidas, com gols, assistências e boas atuações, que era na segunda divisão da República Tcheca. E ali foi um bom momento que eu tive e recuperou bastante a confiança. Foi um degrau que eu desci, mas que eu precisava para recuperar a minha confiança, porque eu sabia do meu potencial, mas quando a confiança do jogador não está em dia, o potencial dele não vai ser mostrado. Então, eu precisava recuperar a minha confiança, então desci um degrau, recuperei minha confiança e depois consegui me reerguer, assim, voltar para uma divisão de elite na Europa, que quando eu fui para a Bulgária logo depois. Foi muito importante para mim, assim, estar num momento difícil, estar embaixo para poder entender o que eu precisava fazer para voltar para cima e não sair mais de lá, entendeu? E por isso, até hoje, tenho só que agradecer pelos momentos que eu passei, porque eu sei que me formaram para ser quem eu sou hoje. É, essa consciência é importante, porque... Muito. Eu não sou do futebol, sou um curioso do futebol. Eu lembro, eu sempre conto, quando eu estagiava num fundo de investimento, teve um ano super bom no Brasil para um monte de coisa, e o fundo não foi bem, todo mundo estava a pé da vida. E o dono do fundo falou, tem gente que nunca investiu na gente, porque falou que a gente nunca passou por crise e nunca superou a crise. E na época, eu falei, cara, é coisa de louco. Hoje em dia, eu tenho certeza, eu gosto de contratar quem passou por crise, porque eu sei como vai reagir. E essa pessoa vai ter confiança de aguentar o tranco e saber reagir. Isso faz uma diferença absurda. Com certeza. Isso fez muita diferença para mim e faz até hoje. Eu percebo porque, como eu era mais novo, hoje eu já adquiri uma certa experiência. Eu percebo muitos meninos hoje que estão na minha idade, quando eu comecei, tendo esse tipo de problema para lidar com o psicológico, de estar treinando, de trabalhar e, às vezes, não ter oportunidade. E hoje eu posso aconselhar, porque eu passei por isso. Então, eu sei que essa mentalidade é muito importante e é difícil de você conseguir ter essa percepção no momento. Porque, na época, eu não conseguia enxergar isso, não conseguia ver como eu vejo hoje. Então, eu não conseguia ter esse senso comum, esse senso crítico, esse senso... Eu não tinha isso. Então, hoje, olhando para trás, é que eu consigo perceber. Não, porque realmente eu precisava ter passado por aquilo. Realmente eu precisava entender isso, que eu precisava comer melhor, que eu precisava dormir melhor, que eu precisava me disciplinar, ser constante. Então, na época, eu não via, mas hoje eu vejo, porque hoje, quando eu comecei a fazer isso, eu vejo o resultado que é diferente daquilo que eu vivia um tempo atrás. Então, é uma coisa que é muito difícil, realmente, da pessoa perceber no momento ali. Mas é muito importante. Então, se você hoje consegue ter essa percepção, você consegue se reajustar mais rápido. Eu demorei um pouco ainda, mas, graças a Deus, ainda consegui ajustar em tempo de não acabar a minha carreira, entendeu? Então, eu vou ter essa percepção. 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 Obrigado.